Minha gente, vocês já viram um pato tomando banho? Ele não quer entrar dentro da bacia. Ué, olha pra isso. Ele não quer entrar dentro da bacia, mas também ele não quer ficar sem tomar banho. Vê o que ele fica fazendo, minha gente. Vocês acreditam que eu acabei de lavar aqui? Eu tô aqui com ele, eles estão assim, tomando banho e se limpando. Olha o outro. Esse daqui, ó, é o bicão. E o de lá é o biquinho. É bicão e biquinho. Vai pra alguinha, meu amor. Já vai outro querendo entrar. Mas ele quando entra, o bicão, que é esse aqui, ó, que tá com o pescoço atrás, ele fica mexendo com o outro. Pronto, não foi, não foi, dançou. Vai vir, vai vir, vai vir. Pronto, não, hein? Revolgou, viu? Eita, meu Deus. Minha gente, vocês viram isso? Pelo amor de Deus, aparecendo duas crianças mimadas. Sei não, estou assustando esses dois. Olha, jogou, derrubou, tudo de lá, minha gente. Quer dizer, não derrubou, ele se desequilibrou. Isso é a hora do banho, olha pra ele, ó. Aquele, o bicão lá do canto, ele já tomou banho, já tá se enxugando. Olha, essa aqui, essa aqui tá só no fogo, entra na bacia, aí sai, aí entra de novo, aí sai, vai de novo. Mas a vida que ele quer é essa, ele não quer entrar diretamente, ele quer ficar jogando pescoço. Eita, que ele tá descontando. Opa aí, ó. Porque, na verdade, gente, aquele grandão ali do canto, que é o bicão, ó, aquele ali, ele bate nesse que tá em cima da bacia. Olha lá, se estranhando os dois. Aí, agora esse tá aprendendo a se defender. Vejam que ele, de vez em quando, dá uma bruscada. Agora tá... Um negócio que tá feio aqui, o frevo dentro dessa casa tá feio. Vai, meu amor. Sai se enxugando, gente. Porque já tomou banho. Aquele ali tá pescando. Olha que coisa mais bonita. Em vez de entrar, né? Em vez de entrar, ó. Gente, quando eu acordo de manhã, já estão aqui tomando banho, vocês acreditam? Tomando banho, olha lá. A festa deles é a água. Olha, deixou a água limpinha o dia todinho. Eu fui trocando a água deles. Aqui é pra eu voltar o papelão aqui no chão, pra eles ficarem em cima. Essa é a hora do banho, gente, ó. Tá lá se enxugando. Espero que ele não faça o cocô na bacia do milho, porque eu, pelo amor de Deus, nunca vi fazer tanto cocô. Espero que ele não voa, porque hoje ele tá tentando voar muito. Vão, menino, não entra. Acho que ele vai sair. Minha gente, eu fiquei rindo, vocês viram. Escorregou, caiu dentro da bacia. Ó, sei não, viu? Só esses dois meus pra me fazerem rir. Só vocês pra me fazer rir aqui, viu? Não, senhor. Ó, voltou pra lá. Tudo isso na hora do banho, minha gente. Eu fico aqui feita uma boba, olhando. Agora eu vou botar o papelãozinho deles aqui. E vou cuidar da minha vida, né? Porque a vida deles tão ganha aí. Se enxugando aí os dois. Tudo isso é porque eu tô aqui, ó. Antes de espetar o que eles fazem. Ai! Tô com a coluna doendo. E tanto tá curvada aqui, gravando eles. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscrevam aí no canal da gente, né? No canal do espaço. Ó, a coisa vai fofa. Dê tchau pra eles, meus amores. Tchau! Vai dando tchau aí. Um rabinho. Balança o rabinho para tchau, ó. Desdoe aí, ó. Tchau! Tchau! Vai dando tchau pra vocês aí. Balança no rabinho. Gente, até o próximo vídeo, tá? Porque o de hoje foi massa. Hoje o bicho pegou aqui nos dois, viu? Tchau!